Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Fábio, sou professor de História e a dica de hoje para o vestibular da URGS é a Revolução Francesa, período que vai de 1789 até 1799, um tema recorrente nos concursos que muito possivelmente vai aparecer na prova de vocês no início do ano. O que é importante vocês lembrarem, gente, de Revolução Francesa? Primeiro, Revolução Burguesa vai ser o primeiro momento onde a burguesia vai conseguir chegar até o Estado, vai tomar o Estado. A Revolução Francesa vai estar dividida então em três fases, isso é importante lembrar qual é a classe social que está no poder em cada uma delas. Então, primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte, 1789, 1792. Quem é que está no poder nesse período vai ser a Alta Burguesia, também conhecida como Girondinos. Esse período é conhecido também como fase dos acontecimentos. A gente vai ter a queda da Bastilha, nacionalização dos bens da Igreja, a Constituição, imposição de uma Constituição ao rei Luís XVI. Ao término dessa fase, a gente tem então o início da segunda fase, a fase da Convenção. O que é importante lembrar da Convenção, gente? Barbadinha, fase do terror, mais de 30 mil guilhotinados durante esse período. Com o término da fase da Convenção, onde os jacobinos que estavam no poder, então, perdem, vão ser guilhotinados, Marat, Robespierre e Danton serão guilhotinados, a gente tem a chegada ao poder do Diretório, uma nova fase, a última fase da Revolução, onde os Girondinos retomam o poder e voltam então a uma política da primeira fase, uma política de defesa da igualdade, liberdade e fraternidade, mas presta atenção, igualdade jurídica, não estamos falando aqui de igualdade social. Tranquilo, gente? No final, então, a gente tem no Diretório um golpe dos Girondinos em cima dos próprios Girondinos, e quem vai chegar ao poder vai ser Napoleão Bonaparte, fazendo então uma política de expansão na Europa, onde ele vai tomar praticamente aqui toda a Europa Ocidental, anexando ela para a França. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho